A bandidagem não dá trégua aos usuários do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana. Roubos, furtos e outros crimes são registrados fora e dentro dos ônibus. O passageiro vive com medo, por isso o batalhão da polícia militar trabalha diariamente nos terminais para garantir a segurança do cidadão. Terminal Praça da Bíblia, 9 horas e 40 minutos da manhã desta quinta-feira. Pai e filha são intimidados por este homem enquanto esperavam pelo ônibus. A nossa câmera não capta, mas com voz alterada ele xinga os dois. Com medo de uma agressão física, eles deixam o local. A gente não sabe quem é essa pessoa, né? Não sei se confundiu com alguém também, a gente não sabe. Só chegou me xingando, só e do nada assim, ninguém fica sem entender, né? Uma insegurança que presenciamos em poucos minutos de gravação. Só que às vezes o descuido abre brecha para que crimes aconteçam. Celular na mão, bolsa ao lado do corpo, completamente fora do campo de visão. Distração total enquanto assiste conteúdo no celular usando fone de ouvidos. E essa daqui sequer percebeu que estava sendo filmada. Já essa outra em ligação, a vulnerabilidade fica ainda maior. A pessoa não pode ser uma vítima fácil. Ela tem que prestar atenção, andar com o celular na frente, andar com a bolsa na frente. Se vê um suspeito, pode chamar a polícia militar. Nós estamos em todos os terminais. Se acontecer de ela presenciar um furto, ela vê as características da pessoa que cometeu esse furto, igual aconteceu, para a gente conseguir prender essa pessoa e também não ser essa vítima fácil. Todos os dias passam dentro do transporte coletivo em Goiânia aproximadamente 500 mil passageiros. E a gente já percebeu essa insegurança e a situação de vulnerabilidade que muitas pessoas encontram nas plataformas. E agora, dentro dos ônibus, como fica essa situação? A começar aqui, pelo embarque. Vamos agora, junto com todos, entrar no ônibus. Lembrando, agora 10 horas da manhã não é horário de pico, mas a gente percebe aqui há um certo espaço, mas é aqui dentro que os passageiros precisam redobrar a atenção. A vez que eu pego aqui é sempre assim, não tenho segurança. Eu já fui roubada, com a bolsa na mão, eu não sei como que ele enfiou a mão, eu vi ela aberta, sem documento, sem nada. Furtos dentro dos ônibus que amedrontam quem não tem outra alternativa de locomoção. Pegou e enfiou a mão no bolso, um homem assim, de gravatado, de paletó, todo arrumado, um senhor bem velhinho, passou. Quando ele pegou o dinheiro dele, eu pensei de... Eu tremei tudo, porque eu fiquei desesperada, que eu olhei para ele e ele fez assim para mim, que ia cortar meus olhos. O rapaz roubou a moça, cortou a bolsa dela, aí eu vi, ela estava do lado, aí eu passei malto e desci no terminal. Para combater esse tipo de situação, o batalhão de terminal da Polícia Militar diz que há um trabalho constante, inclusive com o uso do serviço de inteligência, onde cinco suspeitos que agiam dentro do transporte coletivo em Goiânia foram presos neste ano. O serviço de inteligência, ele está junto com as empresas, nas câmaras, dentro dos ônibus, foram presos também em flagrante com denúncia da população e também prendemos um receptador que pegou um celular que foi furtado. Os ônibus têm câmaras e essas imagens têm ajudado a elucidar muitos crimes.